Galha Azul é nossa! Mais um evento que reuniu veículos da Volkswagen antigos marcou o domingo para os apaixonados do Gol e Passat fabricados a partir da década de 70 e final dos anos 90. São os famosos quadrados que fascinam até as crianças. O encontro desta vez foi no estacionamento da FACIAR a entrada a um quilo de alimento não perecível. Quem tem um destes quadrados na garagem cuida como se fosse um... Ah, deixa pra lá. Gosto não se discute. O fato é que estes encontros, além de resgatar parte da história da Volkswagen, acaba com aquela tese de cada um no seu quadrado. Aqui, todos ocupam o mesmo quadrado e conversam como se fossem grandes amigos. Vera, Quadrados Araucárias, está sempre promovendo evento como este? Sim, a cada dois meses nós fazemos um evento. Sempre em Araucária ou sai pra fora também? A gente faz comboio e saímos pra outras cidades também, prestigiá-los, né? Nesse ambiente não tem baderna, não tem bebedeira, não tem som alto. Tem apenas família que se junta a outras famílias para conversar, para ter uma tarde de lazer. Eu moro na Lapa, né? Lapa é uma cidade histórica, perto aqui também. E nós também temos o clube lá, né? O clube está recente, estão começando a fazer os eventos, começando a fazer os encontros, reunir o pessoal. E como aqui, toda a região, tem bastante gente que gosta dos carros, gosta dos quadrados, a gente está sempre junto aí, se reunindo, trocando ideia. E a gente sempre viaja também, faz comboio de lá pra aqui para Araucária, faz pra Campo Largo. Então, Ponta Grossa, a gente está sempre andando, sempre trocando ideia, sempre conversando e todos unidos pela mesma paixão que é os quadradinhos aí.